Olá, eu sou o professor Aquino e, nessa videoaula, você vai aprender a resolver esse exercício que envolve o conteúdo de transformação linear na disciplina álgebra linear. Então, nós temos aqui um enunciado que diz o seguinte, seja t de p₁, p₁, t de p₁ em p₁, uma transformação linear, onde esse p₁ é o espaço fotorial com as operações usuais formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 1. Se t de x mais 1 é 4x menos 5 e t de x menos 1 é menos 3x mais 2, determine t de 6x mais 5. Bom, pausa o videoaula, tenta fazer o exercício e depois você vê a sua resolução comparando com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e, provavelmente, até na sua pós-graduação também. E, aliás, claro, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faz um pix, na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Bom, então, como é que a gente faz isso aqui, né? Ele leva o polinômio x mais 1 através da t no polinômio 4x menos 5 e leva o polinômio x menos 1 através da t no polinômio menos 3x mais 2. A gente quer saber para onde ele leva o polinômio 6x mais 5. Para a gente fazer isso, vamos pegar essa 6x mais 5 e escrever como a combinação linear dos polinômios que foram dados para a gente o valor conhecido, né? No caso, x mais 1 e, no caso, x menos 1. Então, o que eu coloquei como a combinação linear significa modificar por um certo escalar esse x mais 1 e modificar por um certo escalar esse x menos 1. Se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo depois achar a t de 6x mais 5 utilizando a propriedade da transformação linear. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. 6x mais 5 vai ser igual a alfa x mais alfa, né? Fazer na distributiva aqui desse alfa. E vamos fazer agora essa distributiva do beta. Vamos ficar com beta x menos beta. Bom, colocando aqui o termo x em evidência, nós ficamos com alfa mais beta x e aqui nós vamos ficar com alfa menos beta. Então, nós temos aqui uma comparação de polinômios, né? Quando é que dois polinômios são iguais? Se os seus respectivos coeficientes são iguais. Nesse caso aqui, o coeficiente multiplicando x, que é alfa mais beta, tem que ser igual ao coeficiente multiplicando x, que aqui é 6. E o coeficiente independente, que é alfa menos beta, tem que ser igual ao coeficiente independente, que é 5. Então, a gente tem que atender a essa regra aqui. Os coeficientes correspondentes devem ser iguais para que os polinômios sejam iguais. Bom, mas então a gente tem esse sistema para fazer, que é bem simples a gente resolver, né? Dá para fazer pelo menos da soma. Olha só, se a gente somar essas duas equações membro a membro, esse mais beta e esse menos beta já vai embora. Opa, deixa eu mudar a minha caneta aqui a cor. Já vai ficar com 2 alfa igual a 11, né? 6 mais 5, 11. Então, nosso alfa é 11 meios. Bom, uma vez que a gente achou esse alfa, vamos pegar aqui, ó, qualquer uma das duas equações. Digamos que eu pegue a primeira. No lugar de alfa, eu boto 11 meios. mais beta igual a 6. Então, meu beta vai ser 6 menos 11 meios. Então, meu beta vai ser quanto? É MMC aqui entre 2 e 1 vai dar 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 11 dá 11, né? E tem esse menos aqui. O nosso beta, então, vai ser meio, né? Então, nós achamos os dois valores, ó, alfa e beta, tá? Ok. Agora, o que a gente precisa? Bom, lembra que o nosso... Deixa eu acentuar aqui, ó. O nosso 6x mais 5, a gente quer justamente escrever como combinação de x mais 1, x menos 1. Combinação linear. Então, eu multiplico por alfa o x mais 1 e multiplico por beta o x menos 1. Me dá o meu 6x mais 5. Então, vamos lá. A gente já achou a alfa e beta. Então, vamos colocar aqui, ó. Meu 6x mais 5 vai ser igual ao alfa, 11 meios, multiplicando o meu x mais 1, mais o meu beta, que é meio, multiplicando o x menos 1. Ok. Bom, aplicando a transformação T em ambos os lados da equação, aqui nós vamos ter T de 6x mais 5, igual a T, que multiplica isso aqui tudo, ó. Ou melhor, aplicado isso aqui tudo, né? 11 meios de, ó, 11 meios de x mais 1, mais meio de x menos 1. Ok. Bom, desse lado aqui eu vou permanecer T de 6x mais 5, que é até o que eu quero achar, né? E aqui agora eu uso o quê? Transformação linear, ela pega a soma no nosso domínio e leva uma soma no nosso contradomínio. Ou seja, T da soma é a soma das T's, entre aspas, né? Então, isso aqui vai ficar T de 11 sobre 2 em x mais 1, mais T de meio de x menos 1, né? Eu separei aqui, ó, a soma em duas. Outra propriedade que nós temos da transformação linear é o seguinte, ó, T de 6x mais 5 vai ser igual a... A transformação leva um escalar multiplicando um valor no domínio em aquele mesmo escalar multiplicando o valor lá no nosso contradomínio. Ou seja, esse 11 meios, entre aspas, pode sair aqui da T. Então, vai ficar 11 meios T de... opa, 11 meios T de x mais 1. Mesma coisa aqui, vai ser meio T de x menos 1, né? O meio, entre aspas, saiu multiplicando, né? E o 11 meios, entre aspas, saiu multiplicando também. Bom, uma vez que eu cheguei nesse ponto, ó, a gente fica com T de x mais 1 que foi dado no problema e T de x menos 1 que foi dado no problema. Está aqui, ó. Quem é T de x mais 1? T de x mais 1, ele falou que é 4x menos 5. E T de x menos 1 é menos 3x mais 2. Então, vamos substituir isso lá, ó. 4x menos 5 é o Tx mais 1. Então, vamos botar aqui, ó. Aqui vai aparecer, né? 4x menos 5. E no outro vai aparecer menos 3x mais 2. Menos 3x mais 2. Vamos colocar ali. Aqui vai aparecer menos 3x mais 2. Ok. Então, vamos organizar isso, ó. Nosso T de 6x mais 5 vai ser igual a 11 meios multiplicando 4x menos 5 mais meio multiplicando multiplicando menos 3x mais 2. Eu substituí pelo que foi dado lá no exercício. Bom, agora é fazer continha aqui, ó. T de 6x mais 5 vai ser igual a... Dá para fazer a distributiva aqui. Nós vamos ter o quê, né? É esse 11 meios. Quando você... Opa! Esse 11 meios, quando você multiplicar por 4x vai dar 44x sobre 2. Ou você já podia simplificar esse 2 com esse 4 e ficaria 22x aqui, né? Mas, por enquanto, eu vou fazer assim. No próximo passo, eu simplifico. 11 sobre 2 menos 5 vai ficar menos 55 sobre 2. Agora, aqui vai ficar menos, né? Porque sinal positivo e sinal negativo multiplicando. Ou seja, o número negativo e o número positivo multiplicando. fica negativo. Então, vai ficar menos... 3 vezes 1 dá 3. Então, menos 3 sobre 2x. E aqui vai ficar mais, né? Meio vezes 2 vai ser 2 vezes 2. Opa! 2 vezes 2 não, né? 2 dividido por 2. De novo, daria para simplificar esse 2 com esse 2. Ficaria 1. Mas vou colocar assim. Depois a gente resolve, né? Simplificando. Então, meu t de 6x mais 5 vai ser igual... Opa! Vai ser igual a... 44x sobre 2 e menos 3 sobre 2x. Dá para poder fazer aqui. O mesmo denominador é 2, né? Então, 44 menos 3 vai dar o quê? 41, né? Então, aqui nós vamos ficar com 41x. Certo? E aqui vai ficar como? O mesmo denominador, né? Fica fácil também. Vai ficar menos 53 meios, tá? Fazendo a continha aqui. Veja que se você tivesse simplificado aqui para 1 e aqui para 22, né? Você teria que depois fazer as continhas do mesmo jeito, né? Então, no final você vai achar a mesma resposta, obviamente, né? Mas você teria que fazer, de qualquer forma, essa fração de novo, né? Bom, então, isso daqui é a resposta que ele queria, certo? O nosso valor da t de 6x mais 5, que a gente obtém usando os valores que foram dados, que foi o valor para t de x mais 1 e o valor para t de x menos 1. E aí? Você resolveu esse exercício assim? Resolveu de outro jeito? Coloca aí na ação de comentários. E aproveita agora, se você quiser assistir outras videoaulas desse conteúdo ou outros conteúdos que tem aqui no meu canal, acessa aqui, tem aqui embaixo para você, tá bom? Curte aí, não esquece de se inscrever. E, claro, ajuda o professor que lhe ajuda fazendo um pix. Descrição tem lá, chá, para você. Tchau!